A pessoa não sabe, né? Eu também não sabia. Por isso que eu tô explicando que na primeira ligação foi assim também. A paz do Senhor, meu irmão. E ô, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fala aí o que Deus fez na tua vida, Terra. Ô, pastor, outro dia o senhor estava orando e eu estava orando junto. Eu contei pra o senhor que a minha irmã do Ná entrou aqui pra ungir a minha casa, né? E orar por mim também. E eu tenho um vício de cigarro há 36 anos. E Deus me libertou. Eita, maravilha de Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Libertação do vício de cigarro, igreja. Olha que maravilha. Do dia pra noite. Grave esse momento que é forte, Leilane. Kaline, a pessoa linda do Senhor. Jesus é maravilhoso. É o nosso Deus. É o que eu falo, irmã. Toda a honra, toda a glória pra Ele. As pessoas, tem pessoas às vezes que estão no vício. Ah, não vou conseguir alcançar essa libertação. Esse é o nosso Deus, irmão. Que testemunho lindo. Eu pedi com muita fé. Senhor, faz um milagre na minha vida. E Ele fez. Meu Deus. A Ana Cláudia escreveu aqui. Eu quero isso pro meu marido. Olha aí, Ana Cláudia. Tá querendo libertação pro teu marido. Olha aí, Ana Cláudia. Pedir com fé. Ter força. Porque não é fácil, né? O inimigo, ele vem, ele quer derrubar. Quer dar rasteira. Ele me pôs em cima da cama. Eu tô com o pé quebrado. E a gripe e tudo. Mas eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela minha vida. Aleluia. O adversário tá furioso por causa da vitória. Que você largou um vício. É difícil. Ele tá furioso. Mas ele já tá derrotado. Lá da Cá e a Cã da Arábia. O adversário já tá derrotado, Varou. Ele já tá derrotado. Ele já tá derrotado sobre a tua vida. É, e foi bem o dia que eu deixei meu nome pro pastor levar pro monte, né? E não deu um mês e Deus fez um milagre acontecer na minha vida. Eita, Jesus. A Ele toda honra, toda glória. O nosso Deus é Deus de milagre, igreja. É você que tá na live pela primeira vez. É Deus. Eu sempre falo isso, né, irmã? Não é pastor, não é live, não é igreja. É Ele. Porque dele e por Ele. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que liberta, cura, salva e leva pro céu. Deus abençoe a sua vida, irmã. E vamos estar orando também. Amém, pastor. Deus te abençoe também, grandemente. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. E vamos continuar orando por essa causa. Deus vai te dar a sua vida. Uai, seu app de vídeos curtos.